Olá, nós cumprimentamos a todos que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Este é o nosso programa Momento do Direito, programa produzido pela Igreja Cristã Maranata e que nós gravamos nos estúdios da TV Manaim, na cidade de Vila Velha, no Estádio Espírito Santo. É um prazer ter a sua audiência. Gostaríamos de deixar também para você o nosso e-mail para sugestão de pautas ou qualquer dúvidas. Nosso e-mail que vai aparecer na sua tela é momentododireito.org.br Vai ser um prazer te responder. E gostaríamos também de falar acerca do evento mundial da Igreja da Maranata, que será o Trombetas e Festas, que será realizado no dia 1º de dezembro deste ano. E será um prazer ter você em uma de nossas igrejas. Também está aparecendo o QR Code acerca deste evento na sua tela. Hoje nós vamos falar um pouco sobre carreiras jurídicas, e mais precisamente acerca da carreira da advocacia, a advocacia privada. E para falar sobre esse tema, sobre esse assunto, nós convidamos aqui o doutor Isaías Diniz. Doutor Isaías Diniz, ele é advogado, especialista em direito do trabalho, em direito empresarial, também é pastor da Igreja da Maranata. E hoje ele vai falar um pouquinho para nós acerca da carreira na advocacia. Doutor Isaías Diniz, é um prazer ter o senhor conosco nesse programa. Rodrigo, boa tarde. É um prazer, é uma alegria estar aqui novamente. Nós temos muitos jovens estudantes, e nós queremos falar nessa tarde sobre um pouco, sobre essa trajetória do advogado, o que essa profissão envolve, como nós podemos começar, como é o curso, quais são as expectativas do estudante, o que esperar dessa graduação, um pouco sobre o mercado de trabalho, para que quem deseja fazer esse curso, para quem está cursando, podemos falar um pouco mais sobre, de fato, o que é a profissão, o que é o advogado, o que é o curso de direito. Vamos tentar ajudar aos nossos colegas estudantes, e recém-formados. Perfeito. Doutor Isaías, hoje, para quem está nos assistindo, para o estudante, e que tem o desejo de fazer o curso de direito, e tem o desejo de se tornar futuramente advogado, ou seguir outra carreira, mas no curso de direito, quais seriam as matérias que a pessoa já começaria a estudar? Doutor Rodrigo, o curso de direito é um curso bem amplo, é um curso bastante diversificado, e quando nós falamos deste curso, são cinco anos de faculdade, nós passamos por várias disciplinas, desde direito constitucional, até outras matérias com direito penal, possível, trabalhista, e outras matérias, e além dessas matérias, vamos dizer, que nós conhecemos mais, até o mesmo, o leigo conhece, nós temos matérias também como filosofia, sociologia, ética, que nos ajudam também a ter uma base sólida, na preparação desta carreira, e é um curso que exige dedicação, exige leitura, mas é muito gratificante, então, se você gosta de ler, o curso de direito é um bom curso, para você que gosta de ler, se interessa pelas leis, por aquilo que está acontecendo na sociedade, e o curso de direito, ele é bem amplo em relação a isso, então, são essas matérias teóricas e práticas, ao longo da graduação. E quais seriam essas matérias, mais precisamente, doutor Isaías? Quando nós falamos sobre essas matérias, e também como nós podemos organizar, para estudar cada uma delas, por exemplo, nós temos uma matéria muito interessante, que é a introdução ao direito, nós temos a teoria geral do processo, nós temos o próprio direito condicional, que é a nossa base, até temos aqui uma constituição na mesa, então, o processo de uma forma geral, então, eu tenho o direito civil, tenho um processo civil, eu tenho direito penal, tenho um processo penal, eu tenho um trabalhista, tem a consolidação desse trabalho, que também, ela já dá esse norte, até mesmo, de audiência, prazos, e tantas outras coisas. Então, cada matéria dessa, são matérias relevantes, e precisamos ter um tempo de estudo, um cronograma, equilibrando, não só a teoria, mas como a prática, porque essas matérias, eu preciso conhecer, as matérias, e também como que elas são aplicadas na prática. Correto. Então, o conselho, que nós também já damos desde agora, é que o aluno procure, na internet, ou procure livros, com simulados, questões práticas, porque isso, resumos, porque isso vai fazer uma grande diferença, não só na faculdade, também, mais à frente, na preparação, para a OAB, Ordem dos Julgados do Brasil, e também para a vida prática do advogado. E justamente falando sobre prática, especialmente prática jurídica, doutor Isaías, qual a importância do estágio hoje, para quem estuda direito? A importância do estágio, para quem estuda, eu posso falar sobre duas coisas, muito importantes. Eu preciso ter a teoria, mas também, eu preciso ter a prática. Correto. Então, eu ter apenas a teoria, isso é importante, mas ficamos carente da prática. E apenas a prática, me falta a teoria, para que eu possa exercê-la, da melhor forma. Tem que ter um equilíbrio, correto? Tem que ter um equilíbrio, não adianta, eu só ficar dentro da faculdade, não conhecer o mundo prático, ou estar apenas, gastando o meu dia inteiro, na prática, e sem ter a teoria. Então, eu conheci os dois lados, de colegas da faculdade, que tinham muita teoria, e faltaram muito com a prática, e outros queriam ter só a prática, e não tinham a teoria. Então, a prática é importante, para um despacho no tribunal, para o protocolo de um processo, como que eu uso as plataformas, para o acompanhamento de prazos, o que precisa ter uma peça, qual que é o funcionamento do dia a dia de um escritório, quais são os sistemas que eles usam, quais são as habilidades que nós precisamos ter, e isso nós não encontramos na sala de aula. Então, eu sugiro também, que a pessoa não fique em apenas um estágio. Então, se ela possa passar, então, eu estou fazendo curso de direito, então, eu vou para um escritório de advocacia, eu também posso ir para um órgão público, uma autarquia, e não ficar apenas em um estágio, até para conhecer um pouco desse ambiente público, a rotina também, a rotina de ambiente privado, e também ter mais pessoas, aumentar o seu networking, pessoas que possam te recomendar, então, não é, não aconselharia alguém ficar, durante todo o curso, num único estágio, então, o ideal é que ele possa, é claro, não vai ficar apenas um mês, mas seis meses a um ano, em cada um, porque isso, ele vai ter uma base, mais sólida, e uma condição de entender, exatamente, qual que é o ramo do direito, que ele quer atuar, se é para um concurso, se é na advocacia privada, e dentro da advocacia privada, qual que é a área, exatamente, que ele mais, se identificou, então, isso é um cuidado, aproveitar a faculdade, e assim, um conselho prático, a faculdade, não é hora também, ah, vou ficar rico, durante a faculdade, a questão é se preparar, ter uma base sólida, para você depois, ter uma decisão consciente, e uma decisão coerente, para a sua carreira. O importante, é justamente isso, que você mencionou, a pessoa ter uma base, sólida de formação, para que a partir do momento, que ele se formar, ele possa ser um bom profissional, Exatamente, eu preciso me preparar, com essa base, teórica e prática, e hoje as pessoas, estão perdidas, e não adianta, a faculdade, elas são cinco anos, de faculdade, e isso passa rápido, então, não espere, você se formar, para você pensar, no que você vai fazer, você entrou na faculdade, desde aquele momento, quanto mais, você se interessar, procurar saber, e não só nos estágios, os próprios professores, tem um professor, que é juiz, um professor, que é um promotor, um professor, de fato, é um pesquisador, e você começa, a conversar um pouco, com cada um, para entender, exatamente, aonde você vai atuar, e durante a faculdade, você já pode aproveitar, é concurso público, então, quais são as matérias, qual que é o concurso, é a advocacia, então, qual é a advocacia, então, não espere, porque o curso de direito, são dez semestres, e às vezes, é uma matéria, eu acho que eu vi, direito de trabalho, no sétimo, ou oitavo semestre, então, se eu tenho interesse nessa área, porque eu já não começo, a estudar, a entender, não preciso ficar esperando, que chegue aquele semestre, hoje, o conhecimento, específico, para você se dedicar, àquela área, o conhecimento, ele tem, na internet, tem livros, materiais gratuitos, então, é uma oportunidade, hoje, a tecnologia, ela pode ser muito boa, e pode ser muito ruim, então, se ela ser usada, da forma correta, ela é muito boa, para aqueles que, sabem utilizar, a tecnologia. Dr. Zézio, aproveitando, a sua fala, sobre tecnologia, e você também citou, algumas diligências, protocolos de processo, que podem ser feitos, por estagiários, e outras pessoas, nós sabemos, que hoje, já não existe, praticamente, o caderno, processual, já praticamente, todo o Brasil, existe o sistema, de peticionamento, eletrônico, tem vários sistemas, nós temos o PJE, nós temos o Exage, nós temos o Eproc, ou seja, vários sistemas, você pode falar, um pouquinho, para a gente, acerca do peticionamento, eletrônico, especificamente, o Tribunal de Justiça, aqui do Espírito Santo, que nós usamos, o PJE. O PJE significa, processo judicial eletrônico, e isso, para os advogados, foi um grande avanço, e até mesmo, para que eu pudesse fazer um recurso, um peticionamento, num outro tribunal, e era complicado, antigamente, eu lembro mesmo, que em Brasília, eu tinha que enfrentar uma fila, era, você entrava num balcão, uma pessoa ia anotar, os principais dados, do processo, tinha que respeitar, o horário de atendimento, o horário de atendimento, e era necessário, depois, ir imprimir, uma folha de rosto, alguém, ia perfurar, as folhas, para colocar, numa pasta, para você ter, depois, também, a sua parte, da competição, mais à frente, eu lembro, que já havia, um pré-cadastro, onde eu preenchi, já o nome das partes, então, eu chegava, já com aquela folha de rosto, aí tinha um carimbo, e aquilo, nós voltávamos, hoje não, eu já preencho tudo, pela internet, eu tenho que ter, um certificado, digital, que garante, que eu estou, assinando, como se fosse, a minha assinatura digital, exatamente, então, por meio desse certificado, eu acesso o sistema, eu já estou, habilitado, como advogado, assino, uma declaração, também, de responsabilidade, pelo uso, ou em primeira instância, ou em segunda instância, e por meio dessa plataforma, eu posso fazer, distribuir a minha ação, gerar a guia de custas, juntar documentos, juntar fotos, até mídias, dependendo do tipo de programa, e isso é uma coisa, assim, tão maravilhosa, que você faz da sua casa, no horário mais conveniente, e a partir daquele momento, no próprio sistema, você já recebe o número do processo, para qual vara foi distribuída, quem vai acompanhar aquele processo, e já tivemos casos, distribuir um processo pela manhã, e à tarde, eu consegui uma eliminar, naquele processo, que muitas vezes, demoraria semanas, para chegar ao gabinete, ao diretor de secretaria, e é tanto que, para os mais antigos, talvez, tenha muitas reclamações, em relação ao PJE, não é um sistema perfeito, mas é um sistema, que para o advogado, então, eu queria a cópia, de um processo, eu tinha que na vara, fazer a carga, fazer a carga, e até copiadora, uma carga cópia, ir para a copiadora, às vezes, eram muitos volumes, para encadernar, para devolver o processo, hoje, nós acessamos um processo, e eu posso fazer download, de cada documento, ou um download geral, escolher por ordem, crescente ou decrescente, em minutos, eu tenho mil páginas, duas mil páginas, então, de fato, o processo judicial eletrônico, é muito importante, e, além disso, eu acesso por meio do PJE, no meu login, eu sei quais são os prazos, estão abertos, eu dou ciência nas notificações, eu apresento as respostas, então, quem ama a área de tecnologia, o direito também, a gente lida com tecnologia, não tem como, um advogado, nos nossos dias, também, não ter, é claro, ah, pode ter um assessor, pode ter uma secretária, mas, é importante que ele saiba utilizar, a tamanho de arquivos, que eu tenho que juntar, a um formato específico, então, o processo judicial eletrônico, é uma ferramenta muito importante, muito útil, podemos dizer assim, dá acesso, um acesso muito mais simplificado, e, diminui a burocracia, e, também, em curtas distâncias, isso é muito importante. Importante também, que esses sistemas, alguns deles, também fazem a contagem automática, dos prazos, e, fala um pouco, da importância, de você ter essas ferramentas, digitais, para poder fazer, essa contagem do prazo, e se também existe a necessidade, de você contratar, algum programa adicional, para isso, sem que seja, esse dos tribunais também. Sim, interessante, doutor Rodrigo, observar, que o advogado, que perde prazo, não pode ser advogado, então, o advogado, ele precisa, digamos assim, o maior bem dele, é o acompanhamento dos prazos, é uma grande responsabilidade, qualquer atraso, ele pode comprometer, por completo, o processo, então, por isso mesmo, que é necessário, você, se você talvez tenha, poucos processos, pelo próprio PJE, você pode fazer, esse acompanhamento, mas, a partir do momento, em que você tem processos, não só, um tribunal, mas, eu tenho processos, em outros tribunais, então, eu tenho um tribunal do trabalho, eu tenho na vara civil, eu tenho em outras instâncias, é importante, você tenha, um programa, no qual, ele compila, as suas publicações, por mais, até que a UAB, faça isso, ela consegue, compilar, quais são as publicações, que tem no seu nome, então, é muito importante, dependendo da quantidade, de processos que você tem, você faça, também, esse acompanhamento, para um programa específico, não vou citar o nome, porque existem vários no mercado, programas mais simples, programas mais complexos, programas mais acessíveis, mas eles são, é um aliado muito importante, para evitar erros, evitar que algum prazo, seja perdido, e para que você tenha, uma efetividade, se o prazo, ele se encerra, por uma negligência, do advogado, nós não temos, um outro recurso, é claro, se você provar, que você não foi notificado, que você não recebeu, que houve uma falha, publicou o nome, de um outro advogado, mas, o prazo, não adianta, eu ter uma excelente petição, um excelente caso, mas, se eu não consigo, acompanhar o prazo, e, há até um, um brocárdio, jurídico, em latim, mas, a tradução dele, que o direito não socorre, os que dormem, exatamente, então, esse é um grande cuidado, que nós temos que ter. Doutor Isaías, falando para o estudante de direito, que já está próximo de se formar, ele agora vai ter o exame para ingresso, na ordem dos advogados do Brasil, você pode falar um pouquinho, acerca desse exame, da prova, quais são as matérias, que ele tem que se preparar, que ele necessita estudar? Doutor Rodrigo, interessante, que, algumas profissões, você se forma, e já pode exercer, eu não estou falando, que seja correto ou incorreto, mas, o médico, ele se forma, é claro que ele vai fazer, a especialização, mas, ele já pode ter o CRM, nós pegamos da mesma forma, o arquiteto, o engenheiro, ele vai ter o CREA, ou vai ter o CAL, então, ele está ligado, ao conselho regional, dos engenheiros, ou, ao conselho dos arquitetos, já, para você estar ligado, a ordem dos advogados do Brasil, do seu estado, você precisa fazer uma prova, na qual, os seus conhecimentos básicos, eles são avaliados, nós não somos antigos, mas, na nossa época, eu só poderia fazer esse exame, após, a colação de grau, e hoje, já posso fazer, nos últimos períodos, da faculdade. Sem mesmo, sem mesmo ter se formado. Exatamente, e isso é muito importante, porque, eu já vou conhecer a prova, eu já posso ver, como que ela funciona, isso é muito importante. E aqui, só fazendo um parênteses, você pode fazer, a prova, antes de se formar, mas, você só vai ter direito, a ter o seu registro, no AB, só após a colação de grau. Isso, é importante a observação, eu só vou ter, a minha OAB, a famosa OAB, após a minha formatura. E a primeira fase, desta prova, ela avalia, os seus conhecimentos gerais. Então, tudo o que você estudou, então, vão ter perguntas objetivas, você vai marcar, a resposta, para aquela questão, então, perguntas objetivas, de uma forma geral, sobre o curso. Quando você passa, na primeira fase, você vai para a segunda fase, e a segunda fase, são questões, na qual você vai discorrer, sobre alguns temas, mas você escolhe, em qual área, você deseja atuar, ou em qual área, você tem mais facilidade. Então, eu posso fazer, uma segunda fase, de constitucional, uma segunda fase, sobre processo civil, uma segunda fase, sobre, trabalhista, então, é importante, que a segunda fase, ela vai ser direcionada. Então, perguntas, subjetivas, sobre uma área, do direito, e também, uma peça, eu preciso apresentar, uma peça. Nós temos civil, criminal, tributário, trabalhista, além dessas, que você citou anteriormente também. Então, você vai escolher, qual que é a área, que você deseja atuar, ou a área, que você tem mais facilidade, e essa é a segunda etapa, por isso, que o conhecimento, também, prático, ajuda, porque você precisa, de entender, qual que é uma peça, processual, e também, escrever, essa peça, e hoje, há uma facilidade, também, de quando você, não passa, na segunda fase, você pode fazer, mais uma vez, a segunda fase, sem ter que passar, pela primeira, na nossa época, se não me engano, era uma ou duas provas, por ano, e hoje, nós temos quatro provas, por ano, então, isso ajuda, para que você não fique, tanto tempo esperando, é importante, também, resolver provas, de anos anteriores, fazer simulados, buscar um cursinho, é importante, um cursinho, ele ensina, como você responder, não adianta, apenas, você conhecer, é preciso entender, como que a prova, funciona, e fazer, essas provas, de forma antecipada, até tira um pouco, o nervosismo, de quem ia fazer, esta prova. Pois é isso, aquele que está, nos assistindo em casa, o estudante, ele acabou de ser aprovado, no exame da OAB, como que ele faz agora, como que ele deve, iniciar a questão, da atividade dele, profissional, o que que ele deve fazer, como que ele deve, digamos assim, o que ele deve fazer, para iniciar a carreira dele, na advocacia? É claro, que nós precisamos, de um escritório, para atender, mas além disso, a OAB, por exemplo, ela disponibiliza, salas de atendimento, então, eu me formei, não tenho ainda, condições, de ter uma sala, ou também, eu posso, alguns amigos da faculdade, e alugar junto, um escritório, mas a OAB lhe dá, essa possibilidade, claro que não é dada, você paga uma anuidade, e você pode usar, salas de atendimento, onde, e nos tribunais, tem essas salas, então, se eu for aqui, Mareiros Tribunais, Mareiros Tribunais, por exemplo, tem essa sala, por exemplo, estamos em Vila Velha, se eu for aqui, na vara civil de Vila Velha, nós temos ali, um local, onde há, um ambiente com impressora, com internet, com computador, onde há até, uma recepcionista, e isso ajuda muito, para você ter um local, é claro que pessoas, atendem remotamente, atendem num café, atendem num restaurante, então, isso é interessante, para quem está começando agora, a redução de custos. Hoje em dia, até que, por conta da tecnologia, a pessoa tem até uma liberdade, geográfica, para trabalhar, ela pode fazer um atendimento online, ela pode estar em outro estado, outro país, ela pode atender um cliente, sem problema nenhum, né? Exatamente, não existe só, essa questão, ah, se eu tiver um escritório, é um atendimento, está aqui, a pessoa está em outro estado, então, utilize essas salas, que são interessantes, não só da UAB, mas nos tribunais, existem essas salas específicas, para você, que está começando, toda a redução de custos, e muitas vezes, nós formamos, e às vezes temos uma expectativa, que rapidamente, nós vamos conquistar as coisas, mas a experiência, a maturidade, até para um atendimento, para a captação de um cliente, isso, o tempo também, é claro, se você tem um familiar, que é advogado, ou alguém conhecido, você já vai ter um apoio, e isso, de fato, facilita, mas começar do zero, exige também, é possível, exige dedicação, exige esforço, e nada assim, e a paciência necessária, a maturidade, mas também é possível, começar mais a sala do UAB, é algo que pode ajudar muito, para quem está, concluindo o curso agora. A gente sabe, que toda a profissão, no início, seja qual for, ela é bem difícil, para a pessoa, começar, porque ela precisa, muitas vezes, ela não tem uma experiência, ela necessita de ter a experiência, também, e a pessoa, quando começa, que muitas vezes, não tem um familiar, naquela profissão, ela precisa dos clientes, que ela possa trabalhar, e como que o profissional, do direito, como que o advogado, início de carreira, ele pode fazer, para alcançar esses clientes? Doutor Rodrigo, existem muitas formas, que nós podemos fazer, e por exemplo, os advogados, eles podem começar, inclusive, como correspondentes, você se cadastra no site, e você pode fazer audiências, para outros escritórios, você pode também, existem alguns programas, nos quais você paga a mensalidade, e você pode atender clientes, por aqueles programas, e hoje também, nós temos até o tráfego pago, no qual você pode anunciar, o seu serviço, o seu escritório, e quem for procurar no Google, chega até você, você deixa um telefone, um e-mail, é claro que toda publicidade, ela tem que respeitar, as normas da OAB, a OAB, ela coloca bastante regras, ou temos também, bastante restrições, em relação à publicidade, por exemplo, você vai nos Estados Unidos, você passa na rua, tem um outdoor, enorme, escritório, escritório de advogado, bateu o carro, foi despejado, então, você pode ligar, uma revista, na qual você coloca também, o seu telefone, o seu escritório, então, isso é comum em alguns países, já no Brasil, temos que ter muito cuidado, aonde está a minha publicidade, panfletar, tem coisas que nós não podemos fazer, não podemos fazer, exatamente, mas tenha cuidado, naquilo que pode ser feito, e para começar também, não só a publicidade, é comece com quem você conhece, porque é uma pessoa, que a advocacia é confiança, então, você pode falar com um tio, com um primo, com algum empresário, que te conhece, que te viu crescer, que sabe quem é a sua família, não adianta eu apenas, colocar uma placa, numa porta, colocar uma mesa bonita, e uma cadeira, e achar que todo mundo, vai entrar no escritório, é o contrário, hoje é muito mais fácil, alguém te mandar um WhatsApp, te mandar uma mensagem, no Instagram, porque realmente, está passando na rua, viu a porta do escritório, e entrou, porque a jornada de trabalho, as pessoas trabalham, 8, 10, 12 horas por dia, o horário de almoço, é tão pequeno, é o trânsito, querer voltar para casa, então, nem sempre, há essa disponibilidade, mas é importante, eu tenho uma estrutura física, mas os contatos, são importantes, principalmente, na questão, de indicação, de um cliente. agora, um tema, bem sensível, doutor Isaias, que é a cobrança, dos honorários advocatícios, a gente sabe, que a faculdade, ela não ensina objetivamente, como que a pessoa, vai cobrar, os honorários, como que ela vai dar valor, aos seus serviços, fala para nós, um pouco, acerca dos parâmetros, e quais valores, eles podem ser cobrados, se existe, uma tabela, fixa, algum valor inicial, e como que o advogado, ele pode fazer, para poder cobrar, esses honorários advocatícios? Doutor Rodrigo, é importante, que possamos valorizar, o nosso serviço, é claro, que alguns casos, podemos até fazer, para ajudar, para orientar, mas o advogado, ele vive, dos seus honorários, então, a OAB, ela tem uma tabela, que é uma referência, do valor mínimo, nós devemos cobrar, e essa tabela ajuda, porque ela tem referência, para quase todos, os tipos de serviço, então, é uma questão, de família, é um inventário, é uma ação, trabalhista, é um parecer, é uma audiência, é fazer um recurso, uma consulta, é uma consulta, é uma sustentação oral, então, ela coloca, te ajuda, a você ter valores mínimos, como se fosse, qual que é o salário mínimo, nós sabemos, então, qual que seria o valor mínimo, que você deve cobrar, e é uma tabela, digamos assim, razoável, então, se você não tem noção, ou não sabe, como cobrar, a tabela te ajuda, a cobrar, e ainda, você pode mostrar, para o seu cliente, que você não está, inventando o valor, que inclusive, há uma tabela, que recomenda, que aquilo seja cobrado, os honorários, existem muitas vezes, horários, honorários iniciais, honorários finais, apenas honorários, em caso de êxito, muitas vezes, por exemplo, o direito do trabalho, em muitas oportunidades, o advogado, ele recebe ao final, e se o cliente receber, mas na maioria dos outros casos, sempre há uma entrada, para que o advogado, possa, iniciar, o estudo, o peticionamento, e até quando a gente está falando aqui, de outros países, em outros países, é comum mesmo, que antes, inclusive, de uma ação, que o cliente, pague por um parecer, para o advogado, falar se é viável, ou não o caso, e depois, ele cobraria também, o valor pela ação, é importante, que cada um cobre, pelo seu serviço. Doutor Isaias, mesmo, aquele colega, advogado, que não, pretende seguir, por exemplo, uma carreira acadêmica, e ele quer advogar, você recomenda, que ele faça, alguma especialização, alguma pós-graduação, algum conselho, para o colega, nesse sentido? Doutor Rodrigo, a atualização, o estudo, é contínuo, quando você, para de estudar, ou deixa de, se atualizar, você fica para trás, então, eu posso ser, podemos dizer, um profissional jovem, já desatualizado, e posso ser, um profissional experiente, antigo, atualizado. Só frisando, que a pessoa, deve sempre estudar, sempre se atualizar. Então, o diferencial, para o mercado, para a sua vida, é você estudar, tanto o MBA, como a pós-graduação, são, são incríveis, para o seu conhecimento, o ideal, é apenas, que você, faça um curso, dentro da área, em que você já atua, ou que você deseja atuar, não sai fazendo, pós-graduação, especialização, se, não é a área, que você deseja. Às vezes, áreas que a pessoa, não nem deseja atuar. Nem deseja, então, porque está barato, porque um amigo indicou, então, eu desejo atuar, no direito do trabalho. Importante também, a pessoa que vai fazer, uma pós-graduação, ele vê se aquela, instituição de ensino, ela tem o credenciamento, devido, do Ministério da Educação, também? É, esse é um importante cuidado, que nota essa instituição tem? Se, de fato, ela traz uma atualização adequada, porque, dependendo, será até perda de tempo, você não vai ter um certificado, da mesma forma, a faculdade, que faculdade é essa? Será que, de fato, compensa? Quais as referências que eu tenho? Quem já se formou nela? Então, isso é um cuidado muito grande, que nós precisamos, não fazer por fazer, e não escolher também, qualquer instituição. Doutor Zé, sem dúvida, é um tema muito amplo, muito vasto, que a gente poderia passar aqui, sem dúvida, mais de duas horas, conversando acerca da carreira na advocacia. Sim, é um tema que não se encerra apenas nessa conversa, mas é uma forma de quem deseja buscar o direito, e também ser advogado, já ter uma noção do que vai encontrar, de quais são as expectativas, do PJE, sabendo que alguns processos são rentáveis, mas podem durar 3, 4, 5 anos, outros processos podem durar menos, alguns processos você pode ser exitoso, e ao final também, não conseguir encontrar bens, ou numerar o suficiente, para que aquela execução, aquele cumprimento de sentença, de fato, seja concluído. Então, de fato, é sempre bom ter esse cuidado, de se cobrar da forma correta. Você precisa ser remunerado, porque muitas vezes o cliente, você cobra um valor muito simbólico, e você vai acompanhar aquilo por muitos anos. Então, de fato, é necessário que você tenha esse cuidado. Doutor Isenio, destacando que essa conversa não termina aqui, certamente nós vamos prosseguir falando desse tema, e tratando também de outras questões, que a gente não tratou aqui hoje, por conta do nosso tempo. Tá certo. Agradeço pela oportunidade, espero que tenha ajudado os nossos ouvintes, e se houver alguma dúvida, como o doutor já disse, pode ser encaminhado, e tentaremos ajudar, quem quer que seja, e além disso, procure conhecer melhor o curso, converse com um amigo, com algum parente, com algum irmão da igreja, que já atua nessa área, esse conhecimento, não só teórico, mas quem já milita na prática, isso é muito importante. Perfeito. Hoje nós conversamos com o doutor Isaias Diniz, falamos um pouco acerca da carreira na advocacia privada. Doutor Isaias, suas considerações finais? Rodrigo, agradeço pela oportunidade, e podemos, num outro momento, inclusive falar sobre o atendimento, como escrever uma peça, a forma de narrar os fatos, como que é uma audiência, como recorrer de um processo, então são questões que muitas vezes nós não aprendemos muito na faculdade, e que esse dia a dia é muito interessante para os profissionais, lembrando que é uma profissão que eu gosto muito, sou feliz nela, tive uma experiência com a consulta-palavra em relação a esse curso, e é um sustento no qual eu e minha família vivemos da advocacia, e recomendo também àqueles que estiverem interessados e quiserem estudar, quiserem ler, trabalhar, e de fato é uma profissão. É toda profissão, se você investir tempo, por qualidade, estudo, nós temos um retorno de qualquer profissão que seja, então, mas quem está interessado, procure saber um pouco mais, mas da minha parte, não pode ser diferente, é uma profissão que me agrada muito. E é maravilhoso, nós temos a benção, a direção do Senhor, governando as nossas vidas, principalmente no que diz respeito à nossa atividade profissional. Sim, exatamente. Então, espero que vocês tenham conhecido um pouco mais, e entendido um pouco mais do que a advocacia privada. Nós agradecemos a sua audiência, e gostaríamos de desejar a todos uma ótima semana, e até o nosso próximo programa. A todos a paz, do Senhor Jesus. A todos a paz, A todos a paz,